Confusão na Via Dutra, briga entre torcedores do Botafogo e do Santos, abrindo o áudio. Fechar a pista, polícia pegando todo mundo. E eu tenho que comer no soco. Tá fora, tá fora, tá fora. A pancadaria entre torcedores de Botafogo e Santos interditou um trecho da rodovia Presidente Dutra, na altura de Belforruxo, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança foram acionadas. Segundo a PRF, homens encapuzados com madeira na mão entraram em confronto na rodovia. Quem passou pelo local afirma que os torcedores também jogaram pedras contra os motoristas. Dois policiais militares acabaram feridos. Um deles ficou preso nas ferragens da viatura da PM, que acabou atingida por um dos 18 ônibus da torcida organizada do Santos. Os agentes foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde foram atendidos e receberam alta. Mais de 100 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia. No entanto, nenhuma permaneceu presa. As investigações apontam que essa briga toda começou depois de uma emboscada de torcedores do Botafogo na Presidente Dutra. Depois da pancadaria, as marcas da selvageria ficaram na Dutra. Projéteis, carros quebrados e objetos usados pelos envolvidos estavam por toda parte. De noite, logo depois do jogo, mais uma emboscada. Nesse vídeo, homens jogam pedras em direção aos ônibus com os torcedores do Santos. Selvageria, vândalos, criminosos. Não é verdade? Os torcedores pagam caro, vão lá assistir o time e ainda tem que ficar preso, às vezes, no meio dessa selvageria toda. E, às vezes, não tem nada a ver com torcedor também. Se eu estiver precisando acessar a Via Dutra, ainda fico preso por conta desses criminosos aí que acabam interditando uma das principais rodovias do nosso país.